No curso, então eu já passo a palavra para o companheiro Rui para começar essa primeira aula dos 70 anos da Revolução Chinesa. Bom, boa noite, companheiros. Estamos começando aqui o nosso curso sobre a Revolução Chinesa. E antes de entrar no curso, vamos fazer aqui uma série de considerações que são necessárias para que todo mundo se situe no trabalho que nós estamos fazendo aqui. Bom, primeiramente, queria chamar a atenção de todos para o fato de que a Universidade Marxista, que é o nome que nós estamos dando para esses cursos mais prolongados, ela é um novo projeto do PCO, e esse projeto é um desdobramento, uma expansão do trabalho que nós já estamos fazendo com a Universidade de Férias. A Universidade de Férias do PCO tem já mais de 20 anos, nós fizemos vários cursos importantes, uma parte deles, não todos estão disponíveis na internet, no YouTube, no canal da Causa Operária TV, e esses cursos são realizados no período de férias, num lugar específico, que nós alugamos, as pessoas se reúnem e fazem o curso. Muitas pessoas que estão assistindo aqui sabem disso. A Universidade Marxista pretende ser a ampliação desse projeto para o período normal. A nossa ideia inicial é de fazer pelo menos dois cursos por ano da Universidade Marxista, que são cursos mais elaborados, e os quais, juntamente com os cursos da Universidade de Férias, vão constituir um total de quatro cursos de maior extensão durante o ano. Essa é a ideia geral do nosso projeto, que nós estamos inaugurando agora. Essa aqui seria a Universidade Marxista número um, em oposição, ou digamos assim, complementarmente, à Universidade de Férias, que já está, se não me engano, na sua quadragésima quarta edição. Então, essa é uma primeira informação que eu queria dar aqui. E, em segundo lugar, queria informar também que o projeto, ele se estende a um projeto de educação política, de formação política marxista, mais amplo, que é o que nós estamos fazendo nesse curso aqui, lançando um sítio na internet chamado Universidade Marxista. Ele pode ser encontrado na universidademarxista.com.br. Esse sítio vai constar dos cursos que nós vamos fazer, tanto os da Universidade de Férias, como o da Universidade Marxista, fora do período de férias, onde nós vamos procurar agrupar uma quantidade grande de material, de apoio para o curso, principalmente material informativo, mas também textos teóricos que ajudam a compreender melhor o assunto. pequenas biografias, imagens, mapas, uma enciclopédia e dicionário histórico com os principais acontecimentos, cronologias e, inclusive, um material didático, que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, um primeiro material que nós estamos publicando aí. Então, essa é a primeira consideração que eu queria fazer é justamente essa consideração sobre o curso. Antes de passar a segunda consideração, eu queria mostrar um material, mostrar um pouquinho do que nós estamos colocando na internet. até o final do curso nós vamos colocar bastante material. Queria mostrar, em primeiro lugar, para vocês, um questionário que nós fizemos, que é um instrumento para o trabalho desse curso. Logicamente que para os companheiros que assinaram o curso, está disponível na internet. Vamos mostrar esse questionário, Rafael? E aí um bom aqui é Não está aparecendo aqui Na TV não está Não, tem que aparecer para o pessoal que está assistindo também, né? Via internet Bom, pegando a imagem da televisão que está aqui Nós fizemos um questionário que se chama O que você sabe sobre a China? Você não quer levantar um pouquinho? Aqui, ó É um questionário de múltipla escolha, né? E eu queria explicar um pouquinho a função Desse instrumento aí para o curso A proposta nossa é que as pessoas que estão participando do curso Estão acompanhando A exposição Que elas respondam a esse questionário Com o seguinte intuito Não é um teste De nenhuma natureza Serve para que a pessoa que está acompanhando o curso Ela possa inicialmente medir Qual é o conhecimento geral que ela tem sobre o tema Ao responder também as perguntas Que tenho certeza que muita gente Principalmente quem não está familiarizado com o tema Vai ter muita dificuldade de acertar as questões Apesar de elas não serem Nenhuma delas ser uma questão complexa Mais um problema de informação Mas isso daí já ajuda Na compreensão e na memorização dos principais aspectos E aí nós propomos que no final Das exposições A pessoa refaça esse teste Para ver a evolução da sua compreensão E também Memorizar, né? Rememorar, no caso As coisas que foram apresentadas aqui Esse seria o primeiro material didático Que nós vamos apresentar E a cada uma das exposições Nós vamos apresentar outros materiais didáticos De teste também De natureza um pouquinho diferente Bom Outras considerações iniciais Um primeiro problema técnico Que nós temos Quando a gente vai Discutir a história chinesa É logicamente A distância cultural Um problema que vai se apresentar aqui Que nós vamos ter que fazer Como todo mundo faz Uma improvisação É o problema do Dos nomes Das pessoas Locais Organizações chinesas Que é uma coisa Bastante diversificada E que é muito difícil de chegar Num Num termo comum, né? Existem Vários sistemas de transcrição Dos nomes chineses Que foram sendo criados aí Ao longo do tempo, né? Eles são principalmente Os mais conhecidos São o resultado Do intercâmbio Dos países imperialistas Com a China É o tema que nós vamos tratar hoje Principalmente E existe um sistema Que foi desenvolvido Pelos próprios chineses Na tentativa de resolver o problema Que é o chamado Sistema Pinin Que é Digamos assim Resolve o problema De uma maneira muito parcial Se vocês forem ver O sistema Pinin Vocês vão encontrar O nome do Mao Tse Tung Que é uma pessoa bem conhecida Como Mao Zedong Escrito Mao Zedong Aí é a hora Que a gente vai ver Como que se pronuncia O nome do Mao Zedong Além de haver várias pronúncias Que é um problema As pronúncias São mais parecidas Com Mao Zedong Então quer dizer Que quando você vê A transcrição Ela também não é muito Esclarecedora Em termos de como é Que você deveria Pronunciar esses nomes Então o que nós fizemos Com isso daí Que é um É um problema grande Porque basta você ler Os livros Ocidentais em geral Sobre a China Em inglês Em espanhol Em francês Em português Em italiano E etc e tal Nós vamos ver Uma variedade infinita De maneiras De escrever esses nomes O único sistema Que é unitário É esse sistema Pinin Mas ele também Não resolve o problema E também vai Mas é meio complicado De saber Como é que se escrevem Como é que se escreve Cada um dos nomes chineses No sistema Pinin Então nós logicamente Vamos fazer aqui O que todo mundo faz Uma espécie de improvisação Então vamos pegar Aquilo que é mais conhecido Nós não vamos escrever Mao Zedong Vamos escrever Mao Zedong E vamos procurar Dar uma interpretação A mais fácil de entender Possível para esses nomes Os nomes chineses São os nomes E as palavras chinesas Em geral Elas são uma barreira Para o É bem difícil De você decorar Os nomes Para quem não está Acostumado com chinês Que é o caso De todo mundo aqui Inclusive eu Os nomes são muito parecidos E é fácil de confundir Todos esses nomes Então nesse sentido Nós vamos evitar também De colocar muitos nomes aqui Para não confundir Mais a coisa Vamos nos centrar Nas ideias principais Nas questões De conteúdo De teoria política De análise política E não tanto Nos nomes Obviamente que não dá Para evitar Dimensionar uma série De nomes aí Que nós vamos procurar Reduzir ao mínimo Necessário Bom Uma outra observação Que são várias Que nós temos que fazer Antes de começar o curso É sobre a Abrangência Do nosso tema Nós estamos fazendo O curso Sobre os 70 anos Da revolução chinesa E portanto Nós vamos Estabelecer Como Limite Do nosso curso A tomada do poder Pelo Partido Comunista Em 1949 Logicamente Que há muita curiosidade Sobre o que aconteceu Depois O que foi Toda a etapa Do governo Dirigido pelo próprio Mao Tse Tung Onde Há vários Acontecimentos Significativos Que são pouco Compreendidos Como a Revolução Cultural O processo Econômico E político Que foi lançado Pelo governo Do chamado Grande salto Adiante Mas esses temas Nós não vamos Abordar Menos ainda Nós vamos abordar A situação Atual da China Que é muito Complexa Que seria A China Pós Mao Tse Tung Que muita gente Chama de A era De Deng Xiaoping Em função Disso Nós estamos Aqui estudando A possibilidade De dar Uma sequência A esse curso Que Pega o período Que vai Até a revolução De 1949 Fazendo Possivelmente Outros dois Cursos Que seriam A China Na era Mao Tse Tung E a China Pós Mao Tse Tung Então nesse sentido Não vamos Abordar E eu pediria Inclusive Pessoal Apesar da curiosidade Sobre o tema Não entrar Nessas Perguntas Que vão Desviar O objetivo Do nosso curso Efetivamente Qual que é O Sentido Geral Do curso Que nós vamos Fazer A nossa Principal Preocupação Em todos Os cursos Que nós fazemos É uma Preocupação Política A questão Política Em geral Salvo Cursos Que tenham Um conteúdo Específico Por exemplo Sobre debates Filosóficos Ou cursos Sobre economia Ou capital Mas mesmo Esses Têm um Objetivo Político A nossa Principal Preocupação É a Política Nós vamos Procurar Explicar Aqui E chegar A uma Compreensão Dos Acontecimentos Políticos Que levaram A revolução De 1949 Esses Acontecimentos São bastante Complexos Eles foram Objeto De uma Extensa Polêmica Na esquerda Internacional Desde a Revolução De 1949 Com Vários Tópicos De Profunda Incompreensão Dos Acontecimentos Aí nós Temos Como Um Resultado Da Revolução Chinesa Toda a Ideologia Maoista Que hoje em dia Já teve Uma Influência Muito maior Do que hoje Mas essa Influência Decaiu Significativamente Ainda existem Vários grupos Maoistas no mundo Mas a Influência Do Maoismo Decaiu Mas o Maoismo deixou Aí como Polêmica E como Uma grande Confusão Teórica Uma Série De Ideias Sobre A Própria Teoria Da Revolução Tendo Como Centro A Ideia De que A Revolução Teria Sido Uma Revolução Camponesa O Que é Uma Ideia Um Tanto Quanto Absurda Da Maneira Como É Apresentada Mas Nós temos Que estudar Esse processo Para entender Efetivamente O que Aconteceu Há Também Várias Outras Teorias Que se Opõem A Ideia De que A Revolução Teria Sido Uma Revolução Camponesa Para Entender Bem Esse Tipo De Polêmica Que é Comum No interior Da Esquerda É Importante Conhecer A História E os Fundamentos Do processo Político Que leva A revolução De 1949 Nós vamos Vamos fazer aqui Algumas considerações Gerais Sobre O problema Da China E nós vamos Procurar Analisar Numa Primeira Etapa Que seria Hoje O processo Que vai Do século XIX Quando A penetração Estrangeira Na China Se transforma Num processo Mais agressivo Até 1916 Ou seja Um pouco Depois da Proclamação Da República Chinesa Sobre a Organização Do curso Eu acho Importante Também Fazer Uma Consideração Que é A seguinte Nós temos Um tema Para Cada um Dos cinco Dias De Exposição Mas Não é Garantido Que a gente Consiga Encaixar O tema No dia Porque Os cursos Que nós Fazemos Como todo mundo Sabe Eles estão Apoiados Num método De discussão As pessoas Fazem Perguntas Durante o curso E tudo mais E dependendo Das perguntas E do desenvolvimento Da coisa Nós podemos Ou não Concluir O tema No mesmo dia Ou um pouco Depois Então Eu queria Deixar Isso Daí Já Estabelecido Nós vamos Começar Com esse Período Com sorte Nós terminamos Hoje Não sei Mas se não Nós continuamos Amanhã E nós vamos Procurando Encaixar Cada um Dos períodos No curso Como um todo Bom A metodologia Que nós usamos Nesse curso É a mesma Da universidade De férias Ou seja Nós vamos Fazer uma exposição E aí vamos Dar uma pausa Para perguntas Dúvidas E tal Para esclarecimento De algumas questões Daquela parte Da exposição Vamos fazer Umas três pausas Daqui até o final Da exposição A nossa exposição O curso Essa primeira Exposição Deveria Juntamente Com as Perguntas E dúvidas Demorar Três horas É o prazo Que nós traçamos Para Cada uma Das aulas E nós temos Que seguir Isso daí Porque senão A gente vai Muito tarde Aqui Bom Sobre todas Essas considerações Preliminares Companheiros Alguma dúvida Se alguém quiser Falar Tem que falar No microfone Está aí o microfone Bom Vamos lá Nenhuma dúvida Bom Queria começar Aqui Chamando a atenção De vocês Para a gente Para a noção De que nós Temos que situar Um pouco A questão Da China Ao invés De entrar Aqui na descrição Dos acontecimentos Hoje em dia Nós temos Um marco Político Que se formou Político E econômico Que dá um pouco Que dá um pouco A dimensão Da importância De determinados Países atrasados Que é a formação Dos BRIC Atualmente BRICS A pessoa A pessoa que forjou Esse termo Que é tomada Da inicial Dos países Em questão Brasil Rússia Índia E China Depois foi acrescentada África do Sul Mas os quatro Primeiros países São Eles têm Alguma coisa Em comum Que dê origem A esse nome Que significa Em inglês Ou Digamos assim Aproximado Da palavra BRIC Tijolo Seria assim Como uma espécie De Tijolo De De fundamento De pedra Inicial Da construção De um determinado Sistema Político E econômico Vocês podem ver Que os quatro Países Que são mencionados Eles têm Em comum O seguinte Primeiro São países Enormes Brasil China Rússia Índia São quatro Dos maiores Países do mundo Em extensão Territorial E até Do ponto de vista Populacional Embora o Brasil E a Rússia Não tenham A mesma População Que a Índia E a China Os dois Países juntos Têm quase Praticamente Metade Da população Do mundo Mas dá A ideia Da importância Desses países Na economia Mundial Não tanto Do ponto de vista Daquilo que A propaganda Da imprensa Capitalista Apresenta Que esses Seriam Países Emergentes Que são Como se falou Muito do Brasil Os países Do futuro Etc E tal Mas da importância Que esses países Têm no sistema Econômico Mundial Ou seja No sistema Do imperialismo Mundial São países Que são Muito importantes Tanto econômica Como politicamente Para a dominação Imperialista Mundial A diferença Entre o Brasil E os demais Países É que o Brasil É um país Muito mais Recente Como país Como Como nação Como unidade Política Um país Cuja população É predominantemente Europeia Existem muitos Negros Mas a formação Cultural Do país Ela foi toda Resultado Da colonização Europeia E portanto O Brasil Nesse sentido É um país Muito mais Moderno Em relação Aos outros Países Mas todos eles Os outros países Principalmente a China São países Antiquíssimos Tanto a China Como a Índia Foram impérios No seu Cada um No seu devido Espaço Geográfico E político De grande Importância Durante Séculos Inclusive Milênios Então O Brasil Não é assim A Rússia É um país Nesse sentido Um país Mais intermediário É um país Antigo também Mas não tão antigo Como esses Como a China E a Índia A China É a civilização Contínua Quer dizer Sem interrupção Sem mudanças Muito profundas A mais antiga Do globo terrestre As raízes Da sociedade De idade Chinesa Vão a 5 mil Anos de idade Aproximadamente Lógico que não há Uma história Que se possa Determinar Exatamente Quais são as origens Da China A história A história A história Escrita Chinesa Que é a mais Antiga Do mundo Começa Cerca de 4 mil Anos atrás 2.500 Anos antes De Cristo E Eu não conheço Diretamente Mas pelo que Dizem os Historiadores É uma história Bastante meticulosa E Rigorosa Na informação Dos acontecimentos Da China Daí que todo mundo Tem acesso A aquela lista Interminável De Imperadores Chineses Que é Praticamente Impossível De você Se lembrar Com aqueles Nomes chineses Tradicionais Inúmeras dinastias Que se estendem Por Um período De tempo Extraordinário Então Nós temos Aí um país Muito peculiar Quando Os europeus Começam A chegar Na China A civilização Europeia Que é mais Poderosa Do que a Civilização Chinesa Nós vamos ver Por que Se defronta No entanto Com uma civilização Muito Antiga Muito Desenvolvida Muito sofisticada Numa série De aspectos Inclusive Mais sofisticada Do que a Própria Civilização Do que a Civilização Europeia Os europeus Se espantam Inclusive Com o que Eles encontram Lá Isso aí É o começo O contato Mais Sistemático Dos europeus Com a China É o começo Da época Capitalista Nós temos Aí Viajantes Que foram lá Como por exemplo A gente vê No Renato Do Marco Polo Um comerciante Italiano Que Narra Como era a China Na época Da dominação Dos mongóis Bom A Esse Esse país Que é um país Milenar Que é um país Extraordinariamente Complexo Na civilização Ele é Na realidade Quando os europeus Entram em contato Com os chineses Uma civilização Totalmente decadente E uma civilização Profundamente Estagnada Do ponto de vista Do desenvolvimento Econômico Marx Quando se refere A China Em alguns escritos Ele fala Que a China É o velho Fóssil Quer dizer Ele considerava Que Aquela civilização Com toda a sofisticação Cultural E tudo Que ela tinha Era uma Uma coisa Fossilizada Não tinha Era uma Como é que a gente Poderia dizer Quase que uma Uma coisa Do passado Exatamente como Dá a ideia A palavra Fóssil Como se você Encontrasse lá Uma coisa Congelada No tempo Parada No tempo Isso daí Permitiu Logicamente Que quando os europeus Decidiram Tomar conta Do Da economia E da política Chinesa Que eles Fizessem Isso com Relativa Facilidade Durante Todo o tempo Que os chineses Digamos assim Tiveram Uma consciência Da civilização Europeia Eles não Conseguiram Apesar De que Os europeus Desenvolviam O capitalismo Com uma certa Rapidez Eles não Conseguiram Avançar Absolutamente Em nada Para se opor Aos capitalistas A ideia Dos chineses Logicamente Que É Muito diferente Daquilo que a gente Mesmo Pensa É que A China Na opinião Deles Obviamente Era o centro Do universo Inclusive A China Era conhecida Como O império Aparece Em algumas Traduções Porque as traduções Chinesas São sempre Complicadas O império Do meio Que na verdade Significa O império Que é o centro Do mundo E o imperador Chinês Era O imperador Como Na idade média Europeia Por direito divino Ele tinha O mandato Do céu Então A tradição Chinesa Que o imperador Era uma figura Se bem Não fosse Uma figura Divina Era uma figura Que tinha sido Digamos assim Aprovada Ou escolhida Pelos céus Então Então Os chineses Se consideravam A coisa Mais importante Que tinha No mundo Mas Na realidade Os europeus Se defrontavam Com uma civilização Que não conseguia Avançar Um passo Nesse sentido O atraso Econômico Da China Que resulta Num atraso Cultural Que resulta Num atraso Político Também Quer dizer Instituições Completamente Arcaicas E decadentes É muito Diferente Por exemplo Do atraso Brasileiro Aqui nós Entramos Num problema Que é a chave Quando nós Vamos analisar Países Como a China Ou Os países Do chamado Terceiro mundo Que são Países Que não Conseguiram Desenvolver Um Sistema Capitalista Ou um sistema Moderno Que Digamos que Houvesse Uma alternativa Um sistema Moderno Qualquer E ficaram Num certo sentido Parados No tempo Ou Cujo Desenvolvimento Como a expressão País Atrasado Denota É um desenvolvimento Que vai Muito Atrás Dos países Que efetivamente Estão se desenvolvendo Estão se desenvolvendo Estão se desenvolvendo Ou são os mais Desenvolvidos Quer dizer São países Que Ficaram Para trás Ou estão Ficando Para trás Em um determinado Sentido No Brasil O problema A origem Desse atraso É O caráter Da colonização Do país Pelos europeus Os portugueses Em particular O Brasil Já nasce Como um país Quase Num certo sentido Quase capitalista O Brasil Não conheceu O feudalismo Não conheceu Nenhuma dessas etapas De atraso De formações Políticas Pré-capitalistas Que fossem A origem Do atraso Do país O que Determinou O atraso Do país Foi O fato De que A indústria Já de característica Praticamente Capitalista Que foi Estabelecida Aqui Do açúcar Ou da monocultura Agrária De alguma natureza Ela era baseada Na mão de obra escrava E a mão de obra escrava É Por definição Um elemento Extraordinário Obstáculo Ao desenvolvimento Capitalista Porque como nós Sabemos O capitalismo Necessita De um amplo Mercado de trabalho Para poder se desenvolver No caso brasileiro A escravidão Conduziu A uma estagnação Econômica Extraordinária Mas A gente pode ver Que O Brasil Foi se desenvolvendo Num passo Mais rápido Digamos assim Do que Países como A China Ou a própria Índia Que tiveram Que fazer Um esforço Extraordinário Para conseguir Vencer o atraso E até hoje Não conseguiram Vencer o atraso O Brasil também Não venceu O seu atraso Mas o Brasil Nesse sentido É um país Mais moderno Do que esses países O atraso chinês Essa é a primeira Ideia Que nós Temos que Debater Aqui Ele é resultado Da formação Econômica Chinesa Que permanece Praticamente A mesma Durante Coisa assim De dois milênios É uma A formação Que Marx Chamou De Modo De produção Asiático O modo De produção A ideia Do modo De produção Asiático É baseada Principalmente Na China E na Índia Significa o seguinte Que a terra É um Logicamente Que todas as Civilizações Quando elas Começam a se Desenvolver Quando elas Criam uma Sociedade Onde existe Um excedente Econômico Quer dizer O excedente Econômico É aquele É É Aquela Quantidade De produção Que ultrapassa O nível Básico Da sobrevivência O excedente Econômico Normalmente Ele dá lugar A criação Das classes Sociais Como Nós sabemos A sociedade Humana Não começa Com classes Sociais Diferentes Quer dizer Classes Cujo papel Econômico Dentro da sociedade É um papel Contraditório Quer dizer Exploradores Explorados As classes Sociais Elas só Aparecem Quando existe Um excedente Econômico O excedente Econômico Logicamente É resultado Do desenvolvimento Da atividade Agropecuária É Você Tem populações Nômades Essas populações Nômades Elas não dominam Nem a pecuária Nem a agricultura E portanto Elas não conseguem Se estabelecer Num determinado Lugar Para dar Início Ao desenvolvimento De uma sociedade Mais ampla São sociedades Restritas Há muitos E muitos Casos Dessas Sociedades Nômades Que vão Se deslocando Em busca De fontes De Sobrevivência Diversas Quando A sociedade Consegue Dominar A pecuária E a agricultura Normalmente Isso aí Começa Com Atividades Relativamente Simples Como por exemplo A criação De porcos Aí A sociedade Domina Aquela atividade Isso aí Permite o Estabelecimento Daquele grupo Social Humano Num determinado Lugar E essa Estabilidade E essa estabilidade Logicamente Que durante Um longo Período Vai criando Aquela Aquele Excedente Que permite Que uma parte Da população Viva Né Em melhores Condições Enquanto que a maioria Continua naquele nível De sobrevivência É o primeiro Grande desenvolvimento A primeira Grande revolução Econômica Na história Da humanidade Pode não parecer Uma grande revolução Porque ela tem Esse caráter Negativo Né Em vez de levar A Algum tipo De igualdade Ela Cria na realidade Uma desigualdade Social Ela cria A primeira Desigualdade Social Real Os primeiros grupos Dependiam Para a sua Sobrevivência Da distribuição Relativamente Equitativa Do Da alimentação Etc E tal Quando a sociedade Domina A agricultura E a pecuária Cria-se o excedente Criam-se as classes Sociais Bom Isso daí No caso Da China O O O império A civilização Chinesa Atravessou Várias etapas Mas Num dado momento Chegou Uma etapa Em que A terra Era mais ou menos Uma propriedade Comum E A classe Dominante Ela era Uma classe Dominante Que dominava Os trabalhos Necessários Para a atividade Agrícola Obras públicas Isso normalmente Tem a ver Com obras Que são necessárias Para a canalização De rios Para a fertilização De campos E outras E outras Pré-condições Necessárias Para uma Agricultura Em maior escala Para toda uma sociedade Então A sociedade Chinesa Ela desenvolveu Esse tipo De 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 Sociedade Onde O excedente Era apropriado Por uma Minoria A classe Dominante Que Cuja Grande função Social Seria A coordenação A A orientação Técnica Num primeiro Momento E a Administração Dessas obras Públicas No caso Da China Isso se Transformou Numa 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 Sociedade Que viria A ser Uma sociedade De pessoas Que dominavam A terra Que era Apoiada Numa enorme Burocracia Que é um Fenômeno Muito particular Da China Uma burocracia De De funcionários Que num primeiro Momento Da história Chinesa Foram Efetivamente Pessoas Relativamente Úteis A agricultura Mas que depois Foram se Transformando Simplesmente Numa 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 Casta Despótica Numa ditadura De uma burocracia Na China Essa burocracia Foi sendo Aperfeiçoada Durante vários séculos E criou Uma Uma casta Muito especial Num dado Momento Para você Fazer parte Dessa burocracia Que dominava O saber De um modo Geral Você precisava Fazer aí Complicados Exames Tipo um exame Vestibular Para entrar Na Fazer parte Do funcionalismo Público chinês Que era Altamente Privilegiado Esses funcionários Públicos Foram conhecidos Como Mandarins Eles Eram as Pessoas Que dominavam A escrita Chinesa Que é Extremamente Soficicada Que é Difícil Não só Para quem Não conhece Nada Como é Nosso caso Mas é Difícil Para os Próprios Chineses Num certo Sentido E eles Nominavam A cultura Letrada E também Uma certa Cultura Técnica Que dizia Respeito As obras Públicas Necessárias Então A sociedade Chinesa Que os Ocidentais Encontraram É uma sociedade Como essa Esse tipo De sociedade Ele tem Como característica Uma Uma tendência Extraordinária A estabilidade Aquela Vida Rotineira E Logicamente Com essa Estabilidade Uma Extraordinária Também Estagnação Econômica Não há Desenvolvimento As coisas Continuam Se fazendo Da mesma Maneira Que eram Feitas Vários Séculos Antes Eu vou ler Aqui para vocês Um trecho De Marx Sobre essa Sobre essa Sociedade Que é muito Interessante Como ele Via Ele diz o Seguinte Por mais que Agrida Os sentimentos Humanos Testemunhar Essas inúmeras Organizações Sociais Patriarcais Inofensivas Sendo Desorganizadas E dissolvidas Em suas Unidades Lançadas Num mar De sofrimento E seus Membros Individuais Perdendo Ao mesmo Tempo Sua antiga Forma De civilização E seu Meio De subsistência Hereditário Não devemos Esquecer Que estas Idílicas Comunidades Ainda que Pareçam Inofensivas Sempre foram As bases Sólidas Do despotismo Oriental Que elas Limitavam A mente Humana Ao âmbito Mais estreito Possível Dela Fazendo Um instrumento Dócio Da superstição Escravizando-a Sob regras Tradicionais Roubando-lhe Toda a Grandeza E as Energias Históricas Não devemos Esquecer O egoísmo Bárbaro Que concentrando-se Em algum Pedaço De terra Miserável Tranquilamente Testemunhou A ruína De impérios A perpetração De coeruldades Indizíveis O massacre Da população De grandes Cidades Sem lhes Dar Maiores Considerações Do que A eventos Naturais Ele próprio A presa Em defesa De qualquer Agressor Que lhe percebesse A existência Não devemos Esquecer Que estas Pequenas Comunidades Eram Contaminadas Pelas Distinções De casta E pela Escravidão Que subjugava O homem As circunstâncias Internas Ao invés De elevá-lo A condição Soberano Das circunstâncias Que transformaram Um estado Social Que se Desenvolvia Num destino Natural Imutável Quer dizer Então Esse tipo De sociedade Uma sociedade Baseada Numa casta Dominante Um caso Que é bem Mais conhecido Do que o chinês Para todos É o caso Do Egito Aqueles faraós E aqueles sacerdotes Egípcios Eram Uma casta Dominante Que vivia As custas Da agricultura No Nilo E cuja Fonte De poder Digamos assim Era o seu controle Sobre as obras As obras Públicas Necessárias Para facilitar A atividade Agrícola Da maioria Da população Normalmente Recolhiam Isso daí Na forma De impostos Na forma De tributos Etc Então Aquela casta E o camponês Vivendo aquela vida Que Marx Em outros textos Dele chama De idiotia rural Aquela vida Sem desenvolvimento Sem Uma rotina Infindável Uma espécie De A sociedade Era composta De uma espécie De pequenas Comunidades Que eram Até certo ponto Autossuficientes Cuja estabilidade Era garantida Por essa estrutura Política Exterior Que tinha Forças armadas Uma burocracia E tudo mais E aquilo lá Se perpetuava Por muitos E muitos séculos Isso daí Impediu O desenvolvimento Da Economia Chinesa E quando Os europeus Decidem Abocanhar A China Como se fosse Um grande Pedaço de carne Os chineses São completamente Incapazes De se defender E vão ser Dominados De uma maneira De uma maneira Integral Tanto econômica Como politicamente Inclusive sofrendo As mais Absurdas Humilhações Da parte dos ocidentais Que trataram Os chineses Durante muito tempo Como se eles fossem Assim uma Considerando Efetivamente Os chineses Como uma raça Inferior Então vocês imaginem O tamanho Da Da queda Cultural Que vai formar Um O caldo De cultura Da revolução Chinesa Que é Você passar De ser O império Central Do mundo O escolhido De Deus Etc Para ser um País Completamente Humilhado Pisoteado Por países Que eram Considerados Pelos chineses Como países Bárbaros Bom Esse é o Pano de fundo Da história Política Que nós vamos Apresentar Aqui Vamos ver Se tem alguma Dúvidas Os companheiros É só É só para falar Que você Nessa sua Explanação Já rebateu O Por exemplo Henry Kinseger Que pesquisou Muito sobre a China No livro dele Se eu não me engano O livro Sobre a China Ele fala Que a China Foi a sociedade Mais desenvolvida Economicamente Até a metade Do século XIX E Como você Explicou Se ela fosse Assim Não teria sido Tão facilmente Derrotada Pela Invasão Imperialista E Também Os próprios Comunistas Chineses Não só A burocracia Estatal De hoje Mas É uma coisa Tradicional Deles Dizem Que a partir Da invasão Imperialista Na metade Do século XIX Com a Guerra do Ópio Que a China Começou a decair Então Como você explicou Foi bem Antes disso Daí E aí eles Dizem Que aí Veio essa Humilhação Como você Falou Do Da dominação Imperialista E que agora Com a revolução De 49 O país Estaria Recuperando A sua Tradição A sua Glória Anterior Mas o curioso É que Ao contrário Do que Dizem muitos Analistas Políticos Internacionais De que a China Seria uma potência Econômica Tudo E a gente Discorda disso Que seria uma potência Econômica A nível mundial O próprio governo Chinês também Reconhece que não é Uma potência Econômica Que a China É um país De desenvolvimento Capitalista Relativo Eu não queria Entrar Na questão Do desenvolvimento Atual Da China Mas Se você quiser Fazer mais Algum comentário A respeito Disso Daí Você já Rebateu Essas teorias Mas só Para Deixar Para constar Essas informações Essa observação Ela Observação Do Kissinger Eu vi Essa Colocação Ela não é Incomum Há várias Pessoas Que falam Isso Daí Mas logicamente Que ela não é Uma consideração Teórica Ela é Uma análise Incorreta De estatísticas Então Se eu não Estou Enganado O próprio Kissinger Fala Do comércio Exterior Do tamanho Da produção E tal Mas nós Hoje em dia Nós sabemos Isso é uma Mistificação Nós sabemos Que por exemplo Um país Pode ter Uma enorme Produção De grãos Gigantesca Ou outro País Com a Produção De química Fina Ou computadores Tem Um ganho Extraordinariamente Maior Do que Você Produzir Agricultura No Brasil Existe Esse mito Por exemplo O pessoal Equipara E a produção De soja A produção De A extração De minério Bruto Que é Tudo Um Digamos Assim Um terreno Um campo Inferior De produção Com a Produção De outros Países Que é Baseada Numa produção De alta Tecnologia Então você Vender Minério Bruto É uma Atividade Típica De um País Atrasado O País Desenvolvido Normalmente Ele compra Minério Bruto Para Atividade Industrial A Indústria Chamada De Na Economia Capitalista De Transformação Logicamente Que é A Indústria Predominante Em Relação A Indústria Extrativa Então O negócio Da China É Isso Daí É Evidente Que a Inglaterra Do século XIX Era Infinitamente Mais Desenvolvida Do que a China Embora A China Tivesse Uma População Várias Vezes Maior Do que Na Inglaterra Naquele Momento E Tanto Isso Daí É Um Fato Significativo Que A China De Hoje Até O Momento Não Conseguiu Superar O Atraso Agrário O Atraso Quando a gente Fala Em Atraso Nós Estamos Falando Na Sobrevivência De Uma Atividade Agrária Atrasada Que Obstaculiza O Desenvolvimento Econômico Os Chineses Nunca Conseguiram Superar Esse Problema Imagina A Maior Parte Da População Da China Ainda Hoje Se Encontra No Campo E Por Isso Se A Gente Comparar Por Exemplo O PIB Per Cápita Da China Com Qualquer País Capitalista É Muito Inferior A China Tem A Maior Produção Mundial O Segundo Maior PIB Do Mundo Primeiro Não Sei Como Agora Mas Também A População Chinesa É Várias Vezes Maior Do Que Todos Os Países Capitalistas É Uma População Extraordinariamente Grande Então Lógico Você Tem Uma Produção Grande Mas Você Não Tem Um Verdadeiro Desenvolvimento Capitalista Se A China Fosse Um País Capitalista Desenvolvido Logicamente Seria A Maior Potência Do Globo Terrestre Não Dúvida Nenhuma Com Esse Tamanho Da População E Tudo Mas Isso Daí Não É O Que Acontece Tem Uma Pergunta Lá Do CCBP Rio de Janeiro Eles pediram Inclusive Para A gente Anunciar Que Todos Os Dias Eles Estarão Lá Transmitindo O Curso Lá Na Rua Taylor 47 Lá Na Lapa Bom A Pergunta É Qual A Principal Diferencia Entre Casta E Classe Sociedades Estagnadas Como A União Soviética E A China Nessa É Têm 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 Serem Dominadas Por Castas E Não Classe Não Não A Casta Ela É Uma Camada Social Que É Definida Por Um Determinado Tipo De Atividade Específico Por Exemplo A Burocracia Estatal Se Define Pela Atividade Justamente De Burocracia Mas Ela Não É Uma Classe Social Porque Ela É Dependente De Outra Classe Social Não Existe Uma Burocracia Como Classe Social A Classe Social É Definida Porque Ela Ocupa Um Papel Na Produção Nacional Que É Um Papel Decisivo Então Por Exemplo Os Pequenos Proprietários De Terra São Uma Classe Social Tudo Bem Que É Uma Classe Social Intermediária Por Isso Ela É Mais Difusa Mas Ela Tem Um Papel Econômico Os Senhores De Terra São Uma Classe Social Eles Dominam A Produção Eles São Os Proprietários Dos Meios De Produção E Assim Por Diante A Casta Não Ela É Definida Mais Por Uma Funcionalidade Social Que Ela Tem O Que Confunde Muitas Pessoas É O Seguinte Essas Camadas Castas E Tudo Mais Elas Podem Até Adquirir Uma Independência Na Sua Ação Política Muito Grande Em Relação A Classe Da Qual Elas Dependem Mas Elas Sempre Vão Ser Uma Uma Emanação Digamos Assim Dessa Classe Social A Burocracia Da União Soviética Era Uma Burocracia Que Só Podia Existir No Âmbito Do Estado Operário Nesse Sentido Era Uma Burocracia Operária Uma Digamos Assim Ela Surgiu De Dentro Do Estado Que Foi Criado Que Era Dominado Economicamente Ideologicamente Pela Classe Operária Mas Ela Nunca Foi Uma Classe Ela Teve Um Alto Grau De Independência Em Relação A Classe Operária Mas Ela Sem A Classe Operária Sem O Sistema Social E E E E Cujo Fundamento Era Classe Operária A Burocracia Soviética Nunca teria Existida Agradecer o superchat do Vicente Jouclas Agradecer o superchat do Vicente Jouclas Ele diz Adorei a fala Civilização contínua Também Novo membro do canal O Carlos Alexandre Rezende Seja bem vindo E nós temos aqui uma pergunta do chat É a seguinte Jesus é o caminho Também contribuiu com o superchat Existe um É um É outro Jesus Que a gente já tem um Jesus que está sempre no chat Esse aqui é outro É o Jesus é o caminho Ele diz Deixa eu abrir aqui Aqui Nos tempos atuais uma revolução como a chinesa ou a russa É possível? Estamos nos tempos da vigilância onipresente por meio do Google Do Facebook Que domina a alma e a mente de bilhões de pessoas pelo mundo Não Essa é uma observação anti-histórica As revoluções são uma coisa Como é que se diz? Que aparecem sistematicamente na história A partir do século XX As revoluções são em número extraordinariamente grande Por que que não seria possível? Porque Bom, é uma tese Isso na realidade é uma tese antiga É a tese de que Determinados meios de controle da informação Meios técnicos, no caso Mudariam completamente a situação Isso não é assim Primeiro porque A conclusão mais correta é Que quanto maior a informação Quanto maior o desenvolvimento Dos meios técnicos de comunicação Mais amplas E mais rápidas Mais amplo e mais rápido É o desenvolvimento das tendências revolucionárias Por exemplo, todo mundo sabe Que quando a imprensa Foi inventada e começou a se disseminar na Europa As ideias Se desenvolveram com muito mais rapidez do que até então Depois Quando apareceu o rádio Também apareceram as teorias de que Isso daí iria impedir a revolução Um dos países que mais usou o rádio Logo no começo Foi a própria União Soviética Que achava que era um meio de comunicação extremamente revolucionário Aí apareceu a televisão Se difundiu a televisão Também a televisão trouxe a ideia De que isso daí Controlava a mente das pessoas E não era possível Fazer revoluções Agora O culpado da vez é a internet Isso aí não tem Na realidade nenhum fundamento As revoluções Continuam a acontecer A instabilidade política do mundo capitalista É cada vez maior Não tem Uma coisa não tem nada a ver com a outra Muito nesse sentido Mas o contrário Os meios de comunicação Eles têm um caráter revolucionário Nós temos que lembrar Essas ideias Elas são anti-históricas Nós temos que lembrar Que toda classe dominante Tem os seus meios de controle Da opinião Da consciência Do conhecimento Da população Que ela domina Porque senão A dominação dela Seria uma guerra civil Permanente Contra a população Que ela domina Quer dizer Ela domina Você tem uma classe dominante Vamos supor Num determinado Num país Que tem 100 milhões De habitantes A classe dominante Sei lá Consegue chegar Um milhão e meio De pessoas Dois milhões Como é que ela vai dominar Os outros 98% Se ela não conseguir Controlar A consciência Dessas pessoas Fazer com que a pessoa Acabe Aceitando aquela dominação Por um determinado período Isso aí seria impossível Você teria que manter A população Num estado De De prisão permanente De repressão permanente Isso daí Nem no nazismo Era assim Os nazistas Trataram De combinar A repressão Do movimento operário Com o controle Ideológico Da população Embora o nazismo Fosse uma força Política Extremamente repressiva A gente conhece A história Ela também Foi uma das forças Que mais Investiu Na mobilização Da consciência Da população Por isso que muita gente Fala Ah não Todo mundo era Nazista E tal Quando você tem Um governo Que reprimiu A oposição Para você estabelecer Um controle Da opinião Das pessoas É uma tarefa técnica Num certo sentido E toda a classe Dominante Domina a opinião De todo mundo Eu já citei Mais de uma vez Que eu Numa Correspondência Alguém da época Pergunta Para o Engels O que é a classe Operária Da Inglaterra Pensa sobre A, B e C Então ele fala assim Aquilo que a classe Operária De todos os países Pensa Ou seja O que a burguesia Pensa Quer dizer A burguesia Até que ela Seja uma classe Organizada Que tenha Uma força Política Consciente Ela pensa a mesma coisa Que a burguesia Que a burguesia Não é De se surpreender É uma confusão Da Da esquerda Pequena Burguesa A esquerda Pequena Burguesa Ela não vê O mundo Ela não vê A sociedade Como Uma dominação De classes E Dentro dessa Dominação Há tendências Que levam A destruição Dessa dominação Que é um processo Ela vê assim Existe a dominação E existem Os seres livres Da sociedade Que não são dominados Por algum motivo Que ninguém entende Então eles falam assim Nossa Agora Os bolsonaristas Estão na periferia Doutrinando Eles Sempre tem na periferia Alguém doutrinando O operário O trabalhador A população pobre Para posições Reacionárias Se não tivesse Os capitalistas Não se sustentava Você teria que ter Um exército De ocupação Na periferia Até os exércitos De ocupação Eles procuram Conquistar a opinião Da população Que eles ocupam Porque senão É muito difícil Permanecer ali Então É uma ideia Que tem que ser colocada Numa dimensão Diferente Se a classe operária Não pensar A mesma coisa Que a burguesia Nós estamos diante De uma revolução Bom Quero agradecer O novo membro Do canal Nelson Granato Seja bem-vindo Tem uma pergunta Na verdade É uma pergunta Que é a seguinte Primeiro Se no caso do Japão Também Era modo de produção Era modo de produção Asiático E Se sim Ou se não Qual que é a diferença Da China Para o Japão Que o Japão Se tornou um país Imperialista E a China não São várias as diferenças É uma coisa Meio complexa O Japão O modo de produção Não era o modo de produção Asiático Quando os ocidentais Começam a investir Contra o Japão O Japão Tem uma sociedade De tipo feudal Os chineses Eles Atraíram Digamos assim A cobiça Do imperialismo Muito antes E a sociedade Deles era muito Estagnada Os japoneses Já não é a mesma coisa Todos os dois países Tentaram Quando eles perceberam O perigo Da 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 ofensiva Dos países europeus Eles tentaram Uma mudança Na sociedade Nós vamos Mostrar aqui As tentativas Que foram feitas Pelos chineses No Japão Por uma série De circunstâncias Essa tentativa Foi bem sucedida Eles conseguiram Assimilar As características Da sociedade Ocidental Por vários motivos Da formação Econômica E política Típica Do Japão Uma maior Centralização Efetiva Na China Aparentemente Você tem um governo Centralizado Mas o governo Na verdade Ele não é centralizado Ele domina De uma maneira Meio Abstrata A população Então O governo Chinês Tinha uma alavanca É um processo Um pouco parecido Com o que estava Acontecendo No Paraguai Sob a ditadura Do Solano Lopes E outros Onde O poder Do governo Levou A uma supremacia Sobre os senhores De terra E conseguiu Um desenvolvimento Nacional Via Estado Também Nós temos que considerar Que isso aconteceu Na época Anterior A dominação Imperialista Tanto em um país Como o outro O Paraguai Foi destruído Completamente Mas o Japão Conseguiu Se transformar Numa potência Militar E depois Numa potência Imperialista Na Ásia Bom Vamos lá Bom Sobre o processo Político Nós vamos começar Logicamente Que os europeus Muito cedo A partir das navegações E tudo mais Começaram A A estabelecer Relações Com Os países Do Oriente O Oriente Aparecia Para a sociedade Europeia Desde a época Mercantilista Do capitalismo Como Um grande Um grande Terreno De atividade Econômica O que os europeus Almejavam No primeiro momento Logicamente Era uma troca Desigual Que eles fizeram Em todos os países Do mundo Vendiam Mercadoria Determinada mercadoria Que era produzida Mais barata E recebiam Um valor Adicional Durante um longo Período Essa Essa penetração Econômica Salvo em Determinados lugares Devido também Ao desenvolvimento Dos países E devido ao fato De que era Uma penetração Econômica Sobretudo mercantil Ela não adquiria Um caráter Globalmente Agressivo Mas chega Um momento Em que O capitalismo Sendo já Um capitalismo Industrial Começa A Adquirir Uma característica Colonial Mais agressiva Num certo sentido É uma preparação Para o imperialismo Por exemplo No livro do Do Lênin Sobre o imperialismo Ele fala que No final do século XIX Uma coisa Aproximadamente assim No final do século XIX As colônias Europeias Na África Eram 10 ou 12 Já no começo Do século XX Na época da Primeira Guerra Mundial Eram 90 Ou era 10% E 90% Quer dizer Você tem um processo Que começa Com a dominação Territorial Que já é Num certo sentido Um avanço Para o imperialismo Bom A China A gente poderia dizer Que a China E a Índia Foram as colônias Por excelência Do capitalismo Ocidental Quando Os socialistas europeus Discutiam O problema Do colonialismo Eles sempre tinham Em mente A Índia E a China E a África Mas principalmente A Índia E a China E a Índia É um caso Muito peculiar E muito revelador Também daquilo Que é o imperialismo Efetivamente Bom A A penetração Mais agressiva Do imperialismo Na China Ela começa Quase na metade Do século XIX Com a chamada Guerra do Ópio É bom a gente Lembrar esses fatos Antes de entrar No assunto Uma pequena Consideração Quando a gente Vê a atividade Imperialista E colonialista Dos países Desenvolvidos Hoje em dia Como nós Estamos submetidos A propaganda Imperialista Moderna Tudo parece Normal Ou Digamos assim Tem alguma Justificativa A Síria A Líbia O Iraque Quer dizer O pessoal É No Iraque O Saddam Hussein Era um monstro Aí vem os Os Ultra-humanitários Dos Estados Unidos E da Inglaterra Para livrar Os Iraquianos Daquele monstro Lógico Na Síria O Assad Era outro monstro Tem que tirar O monstro Na Venezuela Se você ler A Folha de São Paulo Você vai entender Que a Venezuela É uma Ditadura Total Né É Já na Bolívia Nós estamos Diante de uma situação Que também Não vai demorar Muito Tanto que eles vão convencer Até uma parte Do PT Do PSOL Que o Evo Morales Também é um monstro Sanguinário Eles só estão esperando Um pretexto Para fazer a propaganda Então nós temos Essa propaganda Hoje Nós temos que lembrar Que esse imperialismo Ele não é Nada Melhor Do que era O colonialismo Naquela época Na verdade É uma continuação Que vai Se aperfeiçoando Né Na vigarice No cinismo Então é bom A gente conhecer O colonialismo De outras épocas Para a gente entender O que acontece No mundo hoje O motivo Pelo qual Né As potências Capitalistas Europeias Se lançaram Sobre a China Com o claro Objetivo De tomar conta Do país Foi um motivo Extraordinariamente Repugnante Né Hoje em dia Não seria Muito bem visto Esse motivo Eles Os ingleses Começaram A controlar Né O comércio O tráfico Digamos assim O tráfico De drogas Para a China Que era o comércio Do ópio Que naquela época Ainda não tinha Os interesses Imperialistas Ainda não tinham Chegado no ponto De colocar O tráfico De drogas Como Um grande Inimigo Da humanidade Como eles Apresentam Hoje Hoje Também É uma Farsa Então O que Que eles Faziam Eles Controlavam Todo o comércio Do ópio Para a China Né Os chineses Até por tradição Se transformaram Em grandes Consumidores De ópio E o ópio Como todo Tipo De droga Tem um efeito Profundamente Desmoralizado Na população É uma forma De dominação Política De decadência De De dissolução Social Né E como todo Comércio De drogas Como todo Tráfico De drogas Altamente Lucrativo Os ingleses Os ingleses Vendiam Ópio E recebiam Em troca O Dinheiro Em metal Precioso Da China O que Estabeleceu Um comércio Extremamente lucrativo Para os ingleses E uma desvantagem E uma desvantagem comercial Extraordinário Para a China Aí o governo chinês Percebendo a situação Toda A situação Fiscal A indignação Popular Contra aquele negócio Do ópio Decidiu Impor Uma Um controle E proibir O comércio De ópio Aí os ingleses Como são Como todos os países Imperialistas É um povo moral E É um São governos morais E De princípios Eles Colocaram o seguinte Isso aqui É uma flagrante Violação De um princípio Fundamental Da sociedade O livre comércio Quer dizer É um ataque A liberdade Nós temos que ter a liberdade De traficar as drogas Para os chineses E ganhar muito dinheiro Com isso Bom Aí o que acontece É que A China Os ingleses Vão lá Com a tecnologia Muito superior Aí se demonstra Que A situação De total Inferioridade Da China E rapidamente Eles Colocam os chineses De joelhos Né Os navios De guerra Inglês Tomam conta De Hong Kong E impõe Um conjunto De tratados Diplomáticos Com a China Que os chineses Vão chamar Depois De tratados Desiguais Os tratados Os tratados Previam Indenização Estrangeiros Estrangeiros Por exemplo Esses tratados Desiguais Todos eles Eram que nem O acordo Do governo Bolsonaro Sobre a base De Alcântara Havia Lugares Na China Onde os próprios Chineses Não podiam entrar Sem autorização Dos estrangeiros Que nem a base De Alcântara Que é um tratado Tipicamente Colonial No decorrer Do tempo Os tratados Vão estabelecer Também Que a jurisdição Dos países Capitalistas Estrangeiros É superior A jurisdição Dos chineses Então por exemplo Se um Um inglês Comete um crime Ele vai ser julgado Pelos ingleses Ou não vai ser julgado Se ele matasse Um chinês Os ingleses Nem considerariam Isso um crime Se acontece Alguma Alguma Disputa Comercial Quem vai definir São os tribunais Ingleses Colocados Em território Chinês Nesse mesmo Processo Os países Capitalistas Vão também Colocar Forças Armadas Dentro do próprio Território Chinês Quer dizer São os Os tratados Têm um caráter Totalmente Colonial E a base Ideológica Da Agressão Colonial Contra os chineses É o livre direito Do tráfico De drogas Em território Chinês Pelos países Europeus Bom Nós vamos ter aí Duas guerras Tendo ópio Como Como Pretexto Pretexto Na segunda guerra A situação Ainda mais Escandalosa Porque A guerra Começa Tem os textos Do Marx Que nós estamos Publicando aqui No Na universidade Marxista O Marx Analisa em detalhe Isso daí São uns Muito bons Para mostrar E ele mostra A perfilha Da operação Política Que é exatamente Igual A de hoje Assim como No Iraque Eram as armas De destruição De massa Sei lá o que Que também O Iraque Seria um país Soberano Pode ter a arma Que quiser Mas Foi o pretexto Para a invasão O Pretexto Para a segunda guerra É que Os chineses Eles Interceptam Um navio Que é chinês Que eles Que tem Uma denúncia De contrabando Só que O navio É chinês Mas o navio Está a serviço Da Inglaterra Então Os ingleses Fazem uma série De provocações Em torno Da Da apreensão Das pessoas Desse navio Apesar Falo que O O grande pretexto É o seguinte Os chineses Haviam ofendido A bandeira Inglesa Então Isso aí É toda uma Campanha Nacionalista Patriótica Na Inglaterra O próprio Marx demonstra Que o navio Não tinha bandeira Nenhuma Quando ele foi Apreendido Então Quer dizer Que não Poderia O navio Que estava Sem bandeira Ter sido Objeto De uma Ofensa A bandeira Da Inglaterra O pretexto Era inclusive Falso Fala que O único Pretexto Minimamente Consistente A esse É absolutamente Falso Então Isso daí Dá lugar A segunda Guerra Onde se Aprofunda A dominação Dos países Estrangeiros Aqui Um detalhe Muito importante Que eu acho Que é Essencial Para compreender O que viria A ser Depois Logo Depois O sistema Imperialista Aqui Aqui é Uma confusão Que Muita gente Faz Essa confusão Normalmente A pessoa Pensa assim Imperialismo Então É assim O Brasil É dominado Pelos Estados Unidos Isso é o imperialismo Na verdade Não é assim O imperialismo Ele é Um sistema E esse sistema Ele tem como Núcleo central Uma espécie De consórcio Dos países Imperialistas Como se fosse Uma sociedade Por ações Uma sociedade Anônima Então Os países Imperialistas Para evitar Entrar em conflito Um com o outro Que Não é possível Assim De modo absoluto Mas é uma É parte do sistema Eles Nunca Têm a política De Dominar Exclusivamente Um país E fechar a porta Para os outros países A política Em tempos Normais Quando não há guerra E tal É a política De dividir O país De acordo Com as forças De cada país Imperialista Então Esses tratados Desiguais Eles foram Estendidos Para todos Os países Imperialistas Do consórcio Cada um De acordo Com a sua força Naquele momento Eles agiam De maneira Mais aberta Hoje em dia Tudo feito De uma maneira Mais oculta Por exemplo Quando os norte-americanos Invadem o Iraque Ninguém revela Qual era O acordo Que existe Entre todos Os países Imperialistas Em relação Ao Iraque Em relação A Síria Em relação A Líbia Você nota A movimentação Dos países Imperialistas A participação De um A participação De outro Mas na realidade Existe ali Um Uma associação Desses países Para dominar Os outros países Então Então eles Estabeleceram Aqui Um sistema Onde os privilégios Conquistados Por exemplo Pela Inglaterra Contra os chineses Eram estendidos Aos norte-americanos Eram estendidos Aos franceses Aos alemães E assim por diante Quer dizer Eles mesmo Estabeleciam isso Naquele momento Era Era um tratado Diplomático Oficial E público E mostra Muito claramente Que o imperialismo Não é Um país Que domina o outro É todo um sistema Mundial Por exemplo No Brasil Não é o imperialismo Norte-americano O imperialismo Norte-americano Tem uma posição Privilegiada Porque justamente É o maior País imperialista Do mundo Mas aqui Participa Da 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 sistemática Pilhagem Da riqueza Nacional O Japão A França A Inglaterra A Suíça A Bélgica A Itália Todos os países Imperialistas Tem uma parte Dos ganhos No Brasil Logicamente Que quem tem Mais poder Leva mais Mas é uma Associação Não é um fenômeno Individual E esse sistema De associação Ele fica muito Claro No caso Da China Por isso Que os chineses Eles não tinham Em mente Que eles eram Oprimidos Por tal ou qual O país A opressão Do país Aparecia Como sendo A opressão Digamos assim De um conjunto De países Poderosos E não só a Europa Porque o Japão Vai começar A participar Desse sistema Na medida Em que ele Se transforma Numa potência Imperialista Isso daí É É É um dado Muito significativo Da pressão E da penetração Da dominação Primeiro colonial Antes que se Foram Que os monopólios Estejam Dominando a economia Dos países europeus E depois O sistema imperialista Na verdade O sistema Colonial Na China É uma antecipação Uma preparação Uma fase Anterior Da dominação Imperialista Geral Sobre a China Esse Sistema De dominação Ele vai Se afirmando E ele Adquire Um caráter Acabado Acabado No começo Do século Que é justamente O momento Em que o imperialismo No começo Do século 20 Que é o momento Em que justamente O imperialismo Está Já completamente Definido Nos países europeus No Japão E tudo mais Nesse momento A situação Da China É uma situação A pior Possível Imaginável Os chineses Não controlam O próprio País As cidades Mais importantes Da China São parcialmente Dominadas Pelos capitalistas Pelos países Estrangeiros Por exemplo A cidade De Xangai Que é a maior Cidade industrial Da China Uma parte Da cidade É dominada Diretamente Pelos estrangeiros Hong Kong Dominada Pelos estrangeiros Macau Já era dominada Pelos portugueses Há muito tempo E assim por diante Eles dominam Várias cidades Importantes E controlam A economia chinesa Impõem as medidas Que eles querem Em termos De tarifas De exportação Importação E etc E tal Impõem a própria Justiça E já no começo Do século Os chineses Já não tem Nem muita vontade De se opor A essa situação Porque já tinham Sofrido tantas derrotas Que eles se sentiam Completamente Impotentes Diante dos Países Imperialistas Então Essa é a primeira A primeira questão Importante Que a gente Precisa Assinalar É justamente Essa Aí o que Que acontece No interior Dessa situação De crise Que a gente Pode dizer Que Com a guerra Do ópio E a Apropriação Da China Pelos países Europeus E pelo Japão Começa um processo Revolucionário Na China Quer dizer Aquele sistema Acontece Em dois fatores Fundamentais O sistema Econômico Fossilizado Como diz Marx Ele Se mostra Completamente Impotente Para conter A A situação Os chineses Estão perdendo O controle Do seu próprio Território Ele Podia ser Estável E tudo mais Mas No final Das contas Ele Estava Totalmente Defasado Em relação A realidade Da economia E da política Mundial Segundo lugar Acontece Também Um fenômeno Que é muito Importante Do ponto de vista Político Que é que Essas derrotas Abalam Completamente A monarquia Chinesa E a burocracia Chinesa Até então O povo Via assim A monarquia Como uma coisa A ideologia Dominante Era aquela De que a monarquia Era superior A tudo E a todos Que era a coisa Mais importante Sobre a face Da terra E vem uns Uns tipos Meio esquisitos E tal Branquelos Lá E impõe As mais Humilhantes Derrotas A monarquia Chinesa Isso aí Abala Profundamente O regime Político Mas de uma Maneira Histórica Quer dizer A população Toda se dá Conta O setor Mais avançado Da população A intelectualidade De que aquilo Tudo Não tem Valor Nenhum Todo mundo Olha para aquilo Lá Como se Eles estivessem Num país Onde não Existisse Nada Que pudesse Opor Uma resistência A ofensiva Dos estrangeiros E isso daí Leva a que Leva a que Comecem Aí A A explodir Né Os movimentos Contra A O imperialismo O colonialismo E posteriormente O imperialismo Que são também Numa Fundamentalmente Movimentos Contra o regime Político Existente Na China Bom Como acontece Sempre Os primeiros Movimentos De resistência Eles sempre Tem um caráter Um pouco Estranho Né As pessoas Não Olham para isso Daí Como se fosse Uma coisa Anômala Mas na verdade É uma coisa Natural Por exemplo Na China Durante No final do século XVIII Começo do século XIX À medida que A A monarquia Apresenta Esses sinais De decadência Proliferam As sociedades Secretas Que são Na verdade Pequenos grupos Revolucionários Que tem um caráter Sectário De sociedade Secreta De grupo Clandestino Mas são as primeiras Manifestações De organização Popular Contra Né Os estrangeiros E contra A dinastia Reinante Na China São muitas Organizações Secretas Elas vão ter Uma participação São sociedades Secretas Assim Por exemplo A sociedade Do Lotus Branco Tipicamente Chinês Que se organizam Sobre bases Ideológicas As mais Diferentes Possíveis Então Essas sociedades Secretas Elas são Uma forma Embrionária De resistência E de organização Popular Mas depois Da guerra Do ópio Quando a situação Chega Num Num extremo De De crise Surge um grande Movimento Revolucionário Que é estranho Também Né Que é um Movimento Chamado Conhecido Como Taiping É aqui O negócio Dos nomes Chineses Né O nome Completo Dessa Dessa Sociedade Que significa Sociedade Dos admiradores De Deus Era Taiping Tien Kuo Não Perdão Taiping Tien Kuo Significa Celeste Reino Da Grande Paz Que era A sociedade Que o movimento Queria estabelecer Né Essa sociedade Ela tem Uma história Esquisita Mas que ela é Significativa Do que estava Acontecendo Na China O fundador Da sociedade Era um Elemento Digamos assim De classe média Que tinha aspirações A ingressar Na burocracia Da dinastia Imperial Né O nome dele Era Hung Chiu Chuan Esse cidadão Ele presta O exame O famoso exame Para entrar Na burocracia Dos mandarins E Ele Depois de ter Preparado Durante um longo Período A família Tinha investido Estudos Para ele fazer Tudo isso Ele é Reprovado No exame Né Aí essa Reprovação No exame Leva ele A uma crise Pessoal Ele Ele tem um surto Né Começa a delirar E tal E aí ele sonha Que ele Esteve num lugar Que aparecia um velho E aparecia um outro Mais jovem Que era filho do velho E o velho Explicava Para ele Que ele era filho Também do velho Aí ele pega Essa Esse sonho dele A história Tradicional É contada assim E ele vai ver Na bíblia Do cristianismo Do cristianismo Dos evangelhos E ele chega A conclusão De que ele é O segundo filho De Deus Ele é o novo Jesus Cristo Né Tudo isso Surge Do fato De que ele foi Reprovado no exame E teve um delírio Aí ele começa A organizar Essa sociedade Religiosa Sociedade Dos admiradores De Deus Que quer estabelecer O celeste reino Da grande paz Quer dizer É uma coisa Que aparentemente Não tem nada a ver Com a política Mas já dá Para perceber Que o começo É político Quer dizer A casta privilegiada É fechada Para aqueles setores Inferiores Da população Sempre foi assim Durante um Sei lá Dois mil anos Só que Havia chegado Um momento Em que as pessoas Já não toleravam Mais isso daí Então a crise dele Se reverte Numa oposição Ele passa De querer Fazer parte Da burocracia Para se transformar Num opositor Da burocracia E ele tem Uma ideologia Religiosa Para fundamentar Tudo isso Logicamente Que é uma pessoa Um pouco perturbada Megalomaníaca Ele achava Que ele era O segundo Jesus Cristo Mas ele começa A pregação dele E essa pregação Começa a despertar Primeiro começa A crescer Imagina a situação Que havia na China Na época E ele se transforma Numa imensa Revolta Camponesa A tal ponto Que eles tomam Conta de cidades Importantes Da China Estabelecem Uma espécie De País Alternativo De governo Alternativo Na cidade De Nanking A revolta Toma conta Do norte Da China Inteiro São milhões De camponeses Que se mobilizam A dinastia Fica totalmente Numa situação Extremamente Delicada E Mobiliza Os senhores De terra E tal As forças Desses Desses senhores Para reprimir A revolta Eles reprimem A revolta Isso aí acontece Em 1850 A revolta É reprimida De uma maneira Extremamente Sangrenta Não é Simplesmente Que eles Matam Segundo O relato De vários Historiadores Eles teriam Matado Milhões De camponeses Nessa revolta A repressão Da revolta Teria sido Tão Intensa Ou melhor Foi tão Intensa Que A parte Da China Que era o centro Da revolta Ficou relativamente Despovoada Até A tomada Do poder Pelo partido Comunista Em 1959 E sofreu Um extraordinário Retrocesso Econômico O chefe Da revolta Dos Taiping Que tinha Se Se transformado Numa espécie De imperador Nankin Ele se suicida E o principal Líder militar Da revolta É decapitado As fotos Da revolta Que nós não temos Muitas aqui Elas mostram A intensidade Da coisa As pessoas Com a barriga Aberta E as coisas Saindo para fora Várias pessoas Decapitadas Eles fregavam A cabeça Da pessoa Num pedaço De pau Para Quer dizer Era uma Repressão Violentíssima Da revolta Esse caráter Meio cristão Da revolta Aqui tem um detalhe Importante Que a gente deve Assinalar Era influenciado Pela penetração Ideológica Dos missionários Cristãos Na China Os norte-americanos É um hábito comum Em vários lugares Dos Estados Unidos Mas também Vai ser usado Pelos franceses Pelos alemães Pelos ingleses Os norte-americanos Tinham Enviado A China Vários missionários Evangelicos Para reforçar A sua penetração E a sua influência Ideológica Sobre a população Da China Para abrir caminho Para a dominação Econômica E política Então Essa revolta Num primeiro momento Ela se apoia Nessa pregação Daí que Os Taiping Eles eram uma espécie De grupo Cristão Heterodoxo Com o novo Jesus Cristo Mas Era tudo baseado Na Bíblia Tudo baseado No cristianismo De um modo geral Bom Os países Europeus Eles intervêm Na Na crise O que reforça A posição deles E eles A segunda guerra Contra A China Se dá no meio Da Revolução Da revolta Dos Taiping Onde os países Colonialistas Conseguem aí Uma Uma posição De De maior Dominação Ainda Sobre O governo Chinês E sobre a China De um modo Geral Com novos tratados E tudo mais Bom Esse foi Esse daí Foi o primeiro movimento Que é um movimento Que decorre Dessa Dominação Imperialista Sobre a China Nós vamos Ver na sequência Mas vamos dar uma paradinha Para perguntas Aqui Que surgem Movimentos De tentativa De renovação Interna Da monarquia Chinesa Bom Vamos ver se há dúvidas Aqui sobre Essa parte Da exposição Tchau 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 Tchau